Bom, agora uma boa notícia, a gente fala sobre um pouco de cultura aqui no Jornal da Manhã. No mês em que completa 81 anos, pianista e maestro João Carlos Martins recebe homenagem. A informação da repórter Beatriz Manfredini. A partir de hoje, a música é guia de quem passa pelo Centro Cultural Fiesp em São Paulo. É com esse som que os visitantes são recebidos para mergulhar na exposição João Carlos Martins, 80 anos de música, que conta a história do pianista e maestro. No mês em que comemora 81 anos, o regente da Baquiana Filarmônica é celebrado pelos corredores, divididos em duas metades. Na primeira, é contada a vida do pianista, em uma viagem entre 1940 e 2003. Depois, é apresentado ao público o rumo seguido por João Carlos Martins, depois do diagnóstico de distonia focal. O maestro ficou afastado do instrumento após 24 cirurgias. O homenageado da vez não conseguiu conter as lágrimas ao fazer a primeira visita. Aqui é o resumo da ópera. Então, isso eu quero, no fundo, na minha memória, eu quero isso guardado como se fosse colocado numa caixinha que vai me acompanhar até o apagar das luzes. Entende? Mostra que desde os 18 anos eu tive que lutar contra a diversidade. Mas a única conclusão que eu chego é que eu lutei contra a diversidade, mas de cada diversidade podia ser um salto para um abismo ou a construção de uma plataforma para voar mais alto. A exposição é cheia de detalhes e conta com inúmeras fotos, textos, vídeos, filmes e documentos. Um dos destaques é a sala do piano, onde uma holografia de João Carlos Martins conversa e toca para o público. Em outro espaço, um balé foi criado especialmente para ele. O curador Jorge Tacla afirma que descobriu uma quantidade extraordinária de material não só no Brasil, como no exterior, e que tentou unir ao máximo o homem e o músico. O pai era pianista, perdeu um dedo, não pôde mais tocar, ensinou todos os filhos a tocar. Então eu mudei o nome da exposição para o João Carlos Martins, 80 anos de música, para focar só na relação dele com a música. E como a música foi transformando o corpo dele e como o corpo dele foi transformando a carreira dele, isso tudo envolvendo grande sofrimento e sempre uma força de continuar incrível. E depois de ver a vida e a trajetória do maestro, ainda é possível tentar aprender um pouquinho a reger uma orquestra. Por aqui. E depois de ver a vida e a trajetória do maestro.